Oi gente, prazer, sou Romária, sejam bem-vindos no meu canal. Hoje eu vou fazer a receita de pavê, mousse pavê de abacate. Então vamos à nossa receita. O signo de hoje vai ser um terço de leite de coco, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, um abacate médio, um sachezinho de gelatina incolor com três colherzinhas de água, meio pacotinho de biscoito, mas ainda triturado. Vamos bater no liquidificador. O creme de leite já é sem couro. Melhor é colocar o creme de leite sem soro, de caixinha é melhor. Agora colocar o abacate. Vamos colocar o abacate para tudo. Agora o leite condensado. Lembrando que vocês podem fazer também com o biscoito e o champanhe. Fica também muito bom. E a gelatina incolor com três colherzinhas. Colherzinhas de água diluídas no micro-ondas. Levei a gelatina no micro-ondas. Agora vamos colocar a gelatina aqui. E aí está quente. Colocamos aqui. Agora vamos bater por um instante. Bati. Agora a gente coloca uma camada do creme mousse. Olha como que já está cremoso. Creme mousse. Mais um pouquinho. Mais uma camadinha do biscoito. Mais uma camadinha do creme. E novamente o restante dos biscoitos. Quando tem pouca gente, é só uma caixinha de cada e meio saquinho do biscoito. Quando quer fazer, dobrar a receita, pode sim colocar duas caixinhas de cada e duas de creme. De leite. De leite. E leite condensado. Mais a gelatina. É um sachetinho para a vida. Três colheres de água. No abacate, é um abacate médio. Ou um maiorzinho, né? Para aumentar a receita. Então, está pronto aqui o nosso mousse. E vamos levar na geladeira por cinco a seis horas. Já vai estar mais firme para poder servir. Então, vamos lá. Vou cobrir com papel filme. Para nutrar resíduos, né? Para proteger o nosso mousse. Vamos levar à geladeira. Oi, gente. Voltamos aqui com o nosso mousse de abacate pronto. Vou provar, né? Porque essa é a melhor hora. Olha como ficou. Firme. Vamos provar essa delícia. Olha, gente. Olha aqui. Olha. Olha como fica firme. Uma delícia. Porque a gelatina ajuda, né? Na testura do... Nossa senhora, é uma delícia. Muito bom. Se inscreva no meu canal, gente. Ative o sininho para vocês. Vai ajudando a gente aqui, tá? Então, beijo. Até a próxima receita. Obrigada.